A gente volta a falar sobre a primeira reunião entre Lula e Joe Biden. Os Estados Unidos anunciaram uma adesão ao fundo Amazônia. O valor de 260 milhões de reais frustrou as expectativas em comparação com os pacotes prometidos pela Alemanha e a Noruega, que chegam a 3 bilhões de reais. Vamos conversar agora com o professor João Estevan, que é especialista em relações internacionais. Vai analisar como fica a relação entre os dois países após essa viagem do presidente Lula. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Kalina. Bom, professor, como eu disse, frustrou as expectativas, né? Este valor que os Estados Unidos ofereceram aí para o fundo Amazônia. Eles devem oferecer mais? O senhor acredita que isso ainda possa mudar? Bom, inicialmente não se vê uma sinalização muito forte por parte do governo Biden para um aumento do valor. É muito provável que a delegação brasileira e as autoridades climáticas brasileiras venham a querer convencer o governo Biden para aumentar o volume de investimentos no fundo Amazônia ou, então, contribuir, que parece que os Estados Unidos contribuam com outros valores por meio de outros mecanismos. Porém, a gente ainda não tem uma certeza muito grande. Porém, é interessante esse fato de que os Estados Unidos agora se somam ao fundo Amazônia, enquanto eram apenas dois países. Existe essa perspectiva de os Estados Unidos se juntarem em relação ao fundo e também existe a promessa, pelo menos por parte do governo Biden, em primeira instância, de convidar outros países do G8 a participarem desse fundo Amazônia. Então, por enquanto, pelo menos a gente tem a participação norte-americana, como você bem salientou e como a delegação brasileira salientou, não é um volume de investimentos muito alto, mas existe a perspectiva de que negociações futuras venham a aumentar esse valor. Professor, a gente sabe que a questão ambiental domina os temas de discussões do mundo, todo mundo querendo ser bonzinho em relação ao meio ambiente. Agora, até que ponto, de fato, existe, de fato, o interesse financeiro de colocar dinheiro na Amazônia? A gente sabe também que essa questão, muitas vezes, é utilizada aí como uma forma de pressão econômica, protecionismo, países como a França, a questão do seu agronegócio. Então, muitas vezes, o Brasil é colocado como um patinho feio justamente nesse mercado global cada vez mais competitivo. Até que ponto, há boa vontade. Como é que o senhor também avalia esse simbolismo desse encontro entre Lula e Biden? Vai, de fato, haver algo positivo? De fato, vai acontecer? Ou é uma mera diplomacia mesmo? Bom, pelo volume de investimentos que foi destinado, realmente a gente não pode esperar grandes expectativas. Porém, existe a questão simbólica de que, de fato, os Estados Unidos agora se juntam a esse projeto, mas também existe a possibilidade de, tanto, no caso do governo norte-americano, quanto também de outros países envolvidos se envolvendo com o fundo da Amazônia, poderem destinar recursos para obras, tanto na região, para obras, inclusive, principalmente que privilegiem ações, que privilegiem a proteção do meio ambiente. Então, existe esse grande potencial. É claro, tudo a gente sabe que exige importantes negociações políticas. Então, principalmente vindo parte dos países envolvidos, é importante a gente ter em mente de que essas negociações, elas vão ter que ser desenvolvidas com muito cuidado. Provavelmente, muito provavelmente, elas não vão ser vistas, os resultados não vão ser vistos no curto prazo. Muito provavelmente, só vai ter algum respaldo, na realidade, no médio, longo prazo. Então, é um tipo de ação que tem um potencial muito benéfico, principalmente para a região da Amazônia, para o Brasil, inclusive. Porém, isso vai exigir uma grande capacidade de negociação do atual governo. E, claro, vai também exigir bastante vontade política por parte dos países desenvolvidos. Tantos que já estão envolvidos no fundo da Amazônia, como no caso da Noruega, da Alemanha e agora dos Estados Unidos, quanto também dos demais países desenvolvidos que eventualmente vierem a compor esse fundo. Bom, professor, tem muita gente que tem receio, inclusive o ex-presidente do Brasil falava sobre isso, de, por conta desses investimentos externos, o Brasil perder a autonomia sobre a Amazônia. Há esse risco? Bom, eu acredito que, se colocado de uma forma, se realizado de uma forma, em que os mecanismos de atuação, os mecanismos de implementação dos projetos, ainda sejam detidos pela vontade política, pela ação política do governo brasileiro, acredito que essa perda de autonomia, ela não virá a ser realizada, certo? O Brasil, ele, durante todos esses anos, mais de duas décadas, o Brasil, ele tem se constituído como um player internacional muito importante no debate climático, no debate ambiental também. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente fala de um país que tem uma capacidade de ação política muito forte. Creio que essa opção de inviabilizar a nossa autonomia estratégica, isso não vai exatamente ser realizado, né? Porém, como a gente sempre fala, tudo depende da capacidade de negociação, tudo depende da capacidade de negociação dos projetos que forem realizados, da própria estrutura também do Fundo Amazônia, das ações que forem realizadas, não apenas do Brasil em si, mas também lembrando dos países da região amazônica como um todo. A gente também tem que lembrar que a Colômbia já demonstrou um apoio a uma participação, uma realização de alguma consertação regional para a realização de investimentos na Amazônia. Também já foram sinalizados outros países que querem também contribuir com esses investimentos. Então, dependendo da capacidade de organização do Brasil, tanto a nível nacional quanto também a nível regional, é possível que esses investimentos, eles venham a contribuir para a preservação da região amazônica. Não apenas no Brasil, mas também na região como um todo. Professor João Estevam, obrigada pela entrevista, excelente final de semana para o senhor.